Eu deixo uma boa noite a todos, lembrando que como debatador da mesa eu vou gerir o tempo, cada um aqui terá 30 minutos, sendo 20 minutos para apresentação e 10 minutos de discussão e debate. Caso ultrapasse os 20 minutos, será descontado automaticamente desses 10 minutos de debate. A ideia é que cada um fale e tenha essa discussão toda, desde a apresentação até as dúvidas, dentro de 30 minutos. É importante que, também lembrar, eu vou fazer uma pergunta, uma boa colocação ou algo do tipo, seja da apresentação, seja do resumo. E caso não tenha, já tenha sido respondido ou não tenha nenhuma outra pergunta, o tempo que faltar para esses 30 minutos se concluírem, eles serão... A gente pode verificar se tem alguma outra coisa, alguma outra colocação que quem está apresentando quer, né? Que eu deixe claro. Ou que tenha o Proventura esquecido, ou que quer fazer um comentário mesmo. Ou nós damos prosseguimento para a próxima apresentação. Lembrando que a ordem é a apresentação da Sara, Sara Barbosa, seguido da Luana dos Santos. Tudo bem. Eu vou estar gerindo o tempo, quando for que der 15 minutos, eu falo, eu abro e falo 5 minutos. E tudo mais. Eu acho que eu esqueci de me apresentar, né? Eu acho que de tudo isso eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Ia Mazeto, atualmente formado em Letras, duplamente licenciado português e espanhol pela UFSCar, mestre em linguística pelo programa de pós-graduação em linguística da UFSCar também, e atualmente doutorado do PGR, da UFSCar. Trabalho com imperativos, num viés gerativista, principalmente na interface da semântica, da pragmática e da sintaxe cartográfica. E, novamente, repito e reitero, fico muito honrado com o convite do professor Aquiles e do professor Assint. E, são 19h43, esperamos até 19h45, podemos dar um andamento para ficar certo em horário. Sara, tudo certo? Tudo certo, sim. Eu vou começar a apresentar aqui, então. Boa noite a todos. Eu sou a Sara Barbosa, graduando em Letras, atualmente no quarto ano, e venho desenvolvido essa pesquisa sobre a acomodação de aletal na fala de imigrantes alagoanos e paraibanos que residem na região metropolitana de Campinas. Mais especificamente sobre o S-encoda, em palavras como mas mesmo, a partir da perspectiva sociolinguística variacionista de Labov, em 1972. Essa é a Iniciação Científica, orientada pela Lívia, com o apoio do BBQ e CNPq. E é isso. Bom, a minha pesquisa, ela começou com a Bolsa Auxílio Social do SAI, que previa a revisão e a anonimização das transcrições do corpus do projeto Processo de Acomodação Dialetal, ou projeto acomodação, como eu vou me referir daqui em diante, da professora Lívia. O projeto Acomodação tem como objetivo analisar a acomodação dialetal na fala de imigrantes alagoanos e paraibanos que residem no estado de São Paulo. E ele se iniciou em 2016, com a primeira amostra que contava com migrantes que moravam na cidade de São Paulo, e posteriormente resultou em uma segunda amostra na cidade de Campinas, sendo essa segunda amostra que foi analisada aqui na minha pesquisa. O projeto se debruça principalmente sobre a questão do papel das variáveis idade de imigração e tempo de residência no processo de acomodação dialetal. Nesse primeiro corpus foram analisadas as variáveis vogais médias pretônicas E e O, como em relógio e romã, o R em coda silábica, como em porta, o T e o D antes de I, como em ti a dia, a concordância nominal, como em os carros e os carros, e a negação sentencial, como em não vi, não vi não e vi não. A segunda amostra do projeto conta com uma estratificação, dessa vez por idade de imigração, tempo de residência e gênero, para que os falantes que estavam mais tempo em São Paulo não coincidissem de serem os mesmos que haviam migrado mais cedo. Contando, então, com 39 entrevistas sociolinguísticas de 21 alagoanos e 18 paraibanos que residem na região metropolitana de Campinas. E por que, então, estudar a fala de imigrantes? A sociolinguística brasileira tem como costume o estudo de falantes prototípicos em sua grande maioria. Em geral, falantes nascidos e criados em determinada localidade, sendo os trabalhos de falantes não prototípicos, como é o caso dos migrantes, ainda ser escasso. Alguns trabalhos sobre a fala de imigrantes têm iniciado as discussões a respeito do contato dialetal no Brasil, como o estudo de Lima Lucena, que traz análises do E5O da silábica na fala de sete imigrantes paraibanos em Recife, no qual o tempo de residência, além de uma atitude positiva em relação ao dialeto recifense, tiveram um papel importante para a acomodação. Também a pesquisa de Fouquet, que estuda a realização do TID Antigi, com o Tia Dia, na fala de 12 imigrantes nordestinos em São Paulo, e ressalta a influência do tempo de permanência em São Paulo como variável significativa para os falantes de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, de modo que a autora associa a não-palatalização às questões identitárias. Outro trabalho importante é o de Santana, sobre a influência das redes sociais na fala de sergipanos em São Paulo, que, analisando a altura das vogais médias pretônicas EIO na fala de 27 falantes, não encontrou correlação com a rede social, mas encontrou correlação com o tempo de residência em São Paulo. Propondo, então, um estudo mais sistemático sobre a questão com um corpo maior que completasse e contemplasse parte importante da população brasileira que o projeto de acomodação se inicia. A variável IACINCODE, por sua vez, tem sido amplamente estudada na sociolinguística brasileira, sendo estudos como o de Melo, Sherry Macedo e Brescancini importantes para a elaboração dessa pesquisa e das análises estatísticas dos dados, como o de Praxe, em estudos sociolinguísticos de vertente variacionista. As hipóteses estabelecidas com a leitura sobre a acomodação dialetal e sobre o S em coda foram, então, quanto à idade de imigração, quanto mais novo o falante migrou, mais acomodada a sua fala estaria a comunidade anfitriã, ou seja, maior o uso da variante alveolar em detrimento da palatal, e quanto ao tempo de residência, quanto mais longo o tempo de contato com o dialeto paulista, maior seria o grau de acomodação à comunidade anfitriã, ou seja, maior o uso da alveolar em detrimento da palatal. Para análise, foram utilizadas, então, 39 entrevistas sociolinguísticas no projeto Acomodação, estratificadas em idade de imigração, tempo de residência e gênero. As entrevistas seguiram um roteiro de perguntas abertas, além da leitura de lista de palavras, e ainda contou com um questionário que foi responsável por compor alguma das variáveis, como o índice de rede do estado de origem, o índice de hábitos, estadualidade e paulistidade. Ao final da gravação, no qual perguntou os seus participantes, em questões distintas, o quanto eles se sentiam numa escala de 0 a 10 paulistas, ou o quanto eles se sentiam numa escala de 0 a 10 alagoanos paraibanos, de acordo com o estado de origem de cada um deles, a fim de verificar se houve um grau de identidade reportada e se correlacionaria com a manutenção ou a assimilação de novos traços linguísticos. Além de questões sobre a frequência com que esses falantes mantinham o não contato com os familiares e amigos do seu estado de origem, e ainda a frequência com que ouviam músicas nordestinas, por exemplo. As transcrições foram feitas no ELAM e foram escolhidas cerca de 20 minutos de cada uma, que não correspondessem aos 20 minutos iniciais, buscando amenizar os graus de monitoramento da fala do informante. Com as codificações feitas, foi possível extrair os dados em uma planilha que contava também com a transcrição fonológica das ocorrências pelo SILAC, incluindo também informações sobre as demais variáveis que foram analisadas aqui. A partir da planilha, os resultados foram analisados no programa R, por meio de testes de quadrado e de modelos de regressão logística. O SINCODA conta com quatro variantes, a alveolar, como em mesmo, a palatal, como em nordeste, a aspirada, como em mesmo, e o apagamento, como em mesmo. Das entrevistas sociolinguísticas, foram extraídos 6.604 ocorrências, cuja distribuição final se deu da seguinte forma entre todas as variantes. A alveolar, como a mais frequente, com 75,9%, seguida da variante palatal, com 11,5%, e do apagamento, com 10,1%. E a menos frequente foi a variante aspirada, com 2,7%. As análises estatísticas, por meio da plataforma R, foram divididas em diferentes processos fonéticos e fonológicos, para que as variantes fossem analisadas binariamente. Portanto, dividiu-se a análise em três. O processo de palatalização, a variante palatal, versus a variante alveolar. O processo de aspiração, a variante aspirada, versus todas as outras variantes. E o apagamento, o apagamento versus a realização. E nessa apresentação, eu vou focar apenas no primeiro processo de palatalização. Para isso, foram observados, em análises univariadas, as variáveis linguísticas. Tonicidade, posição do S na palavra, estilo, contexto fonológico seguinte e precedente, e classe morfológica. E as variáveis sociais. Gênero, tempo de... Opa, desculpa. Gênero, tempo de residência em São Paulo, idade de imigração, escolaridade, índice socioeconômico, índice de rede do estado de origem do falante, índice de hábitos, e índice de estadualidade e paulistidade. Nas análises univariadas, a gente tem aqui essa distribuição, das alveolares pelas palatais, que foi o conjunto que foi analisado, 86,76% de alveolar e 13,23% de palatal. Nessas análises, por meio dos testes de equi-quadrado, observou-se correlação significativa entre o S em coda, com todas as variáveis linguísticas, exceto estilo, de maneira que a palatal é favorecida em sílabas tônicas, em posição medial, seguida por coronal, precedida por vogais meio abertas, e em palavras lexicais, como substantivos, adjetivos, verbos e adverbos. Já para as variáveis sociais, a única que não apresentou correlação significativa foi o índice socioeconômico. Para as demais, observou-se que, para tempo de residência, os informantes que vivem há mais tempo em São Paulo, desfavorecem o uso da palatal, e para a idade de imigração, quanto maior a idade com que vieram para São Paulo, maior o uso da palatal. Para a paulistidade, quanto maior o reconhecimento como paulista, menor é o uso da variante paulista, da mesma variante. Já para a estadualidade, quanto mais o falante se reconhece como alagoano ou paraibano, maiores são as ocorrências de palatal. O índice de hábitos demonstrou que, quanto maior a relação e manutenção de hábitos nordestinos, maior é o uso da mesma. Já o índice de rede social se dá na medida que, quanto maior é o contato com falantes do estado de origem, do informante, maior é a taxa da variante paulatal. E, para gênero, a gente teve que os homens favoreceram o uso dessa variante. Após a realização dos testes de Q quadrado para as variáveis em análises univariadas, foi criado um modelo de regressão logística que contemplasse as variáveis que deram correlações significativas. Incluíram-se também os itens lexicais e o participante como efeito com variáveis aleatórias. E os resultados a gente pode ver nessa tabela aqui. Aqui, primeiro, são as variáveis linguísticas e aqui as variáveis sociais. Nota-se que algumas variáveis demonstraram correlação com a realização do S em coda nos testes de Q quadrado, deixaram de ter diferença significativa, sendo mantidas só as correlações com tonicidade, posição do S na palavra, contexto fonológico seguinte, e aqui temos tonicidade, posição do S na palavra, e o contexto fonológico seguinte, e também idade de imigração e índice de rede do Estado. Para essas variáveis, observamos que a sílaba tônica, a posição... Desculpa, me perdi. Para essas variáveis, observamos que a sílaba tônica, a posição medial e o segmento seguinte coronal favorecem o uso da palatal. Além disso, quanto maior a idade de imigração e quanto maior o índice de rede do falante, maior é o uso da mesma variante. As variáveis linguísticas em questão apresentaram resultados semelhantes aos estudos sobre o S em coda. Em seu trabalho sobre o falar de Santa Catarina, Brescancini destaca o favorecimento da palatal em posição medial e em sílabas tônicas e pretônicas. A tonicidade, como a palatal favorecida em sílabas tônicas, também aparece no estudo de Brandão sobre a fala fluminense. Outra variável importante para o estudo do S em coda é o gênero, e que aqui aparece como uma das variáveis estratificadoras da amostra. Não se verificou correlação significativa no modelo de regressão de efeitos mistos, diferente dos resultados obtidos por Brescancini e Brandão, em que mulheres favoreciam a palatalização. O gênero também não demonstra correlação com as demais variáveis do projeto acomodação, com as demais variáveis fonéticas, exceto para T e B e anti-G. Outros estudos sobre acomodação dialetal chegaram a resultados sobre as variáveis em questão, como de Lima e Lucena, que analisaram o S em coda silábica na fala de paraibanos em Recife, na qual observaram o papel do tempo de residência como favorecedor do processo, destacando a importância da atitude positiva em relação ao dialeto como um maior fator de maior acomodação dos paraibanos. O trabalho de Fouquet também ressalta a influência do tempo de permanência em São Paulo, também relacionado a questões identitárias. Tais estudos, no entanto, não controlaram os efeitos simultâneos de idade de imigração e tempo de residência, de modo que a correlação com o tempo de residência pode ter sido aparente. O trabalho de Santana sobre a influência das redes sociais na fala do Sérgio Panos em São Paulo não apontou para uma correlação entre a variável analisada e a rede social dos falantes, o que aqui, para o S em Coda, apresentou correlação significativa. Quanto maior o número de relações que os falantes mantêm com outras pessoas no mesmo estado, Alagoas ou Paraíba, maior é o uso da variante palatal. As hipóteses iniciais da pesquisa destacam o papel de duas ou três variáveis estratificadoras da amostra, idade de imigração e tempo de residência, de maneira que acrescentassem ao projeto acomodação novos resultados sobre a variável e que fosse possível comparar as demais variáveis estudadas previamente no projeto. Assim como esperado, o S seguiu o padrão já observado por Oshiro para as demais variáveis fonéticas analisadas no projeto, já que como variável fonética, o S também demonstrou correlação com a idade de imigração, com a idade de imigração, mas não com o tempo de residência. Assim como as demais variáveis do projeto, variáveis fonéticas, e para o tempo de residência, não demonstrou correlação, sendo o R a única variável que demonstrou correlação tanto para a idade de imigração quanto para o tempo de residência. A presente pesquisa desse modo contribui para o mapeamento de padrões de mudanças que podem acontecer na fala de imigrantes em situação de contato dialetal, quais traços linguísticos tendem a mudar e quais fatores motivam essas mudanças. Os próximos passos dessa pesquisa incluem a análise dos demais processos fonético e fonológicos com interesse principalmente na aspiração, que é a variante mais marcada das quatro aqui em São Paulo. E é isso. Muito obrigada. Essas são as minhas referências. Primeiramente, parabéns. Eu admiro muito o trabalho de fonética e fonologia, muito mesmo, de coração. Eu acho difícil, de verdade. Isso eu acho muito difícil. Mas eu acho interessante porque ele detecta certas nuances que são, não vou dizer invisíveis, inaudíveis, só que faz toda a diferença. E uma coisa que eu lembro vagamente das minhas aulas de sócio-variação na faculdade, na graduação, é que o apego de onde você é, de sua história e tudo mais, é muito interessante. E é engraçado que isso, no meu primeiro ano, eu tive essa disciplina em 2011. Não tinha nem WhatsApp. Então, essas relações que você tinha com as pessoas eram muito diferentes. Isso muda pelo jeito, né? Isso é apresentado pelo seu trabalho. É intenso, é interessante. Segundo ponto que eu tenho que muito te elogiar, slides. Se os slides são clean, eles têm a informação necessária. Se são os dados, se são os gráficos. Alguém se bota. Entendeu? É nitidamente esse tipo de coisa. O cara que está apresentando é péssimo. Não, está fechado o vídeo. De certo modo, a gente tem que levar em consideração o fato de que uma coisa que sempre que eu sou debatedor e tento fazer algum comentário, slides clean e de maneira também sempre o mais direto. O slide é base. Ele é para te ajudar. Ele não é para você ficar lendo e coisas do tipo. Ele é para te lembrar as informações. E, dito tudo isso, na verdade, eu separei, eu fiz umas anotações do resumo agora da sua apresentação. E eu... É interessante que você joga várias... São várias variáveis. E dá a entender, pelo menos pelo seu resumo, e aqui você também pegou muito em cima desse processo, o fato de que... Parece que o tempo de residência e a idade de quando veio, parece que você... Não sei se isso te chamou mais atenção, porque não era previsto. Essa seria a pergunta. Esses fatores te chamaram a atenção exatamente pelo fato de que eles não estavam nas hipóteses iniciais ou não. Já tinham pistas interessantes anteriores e vocês só comprovaram aquelas pistas anteriores do trabalho da Uxirio. Uxirio, né? Eu pronunciei direito. Não gosto de errar nomes, pelo amor de Deus. Essa seria a primeira pergunta. Por que essas duas variáveis seriam as? Bom, essas duas variáveis foram a questão inicial do projeto Acomodação da professora Lívia, tanto que o primeiro corpus ele não tinha sido estratificado com essas duas variáveis mais o gênero e depois ele passa a ser estratificado porque houve essa generalização que foi possível ser feita de que as variáveis planéticas demonstraram correlação com a idade de imigração mas não com o tempo de residência. Então, menos o R. O R foi a única variável que demonstrou correlação com as duas. E isso se repetiu na segunda amostra que já trouxe a estratificação pelas duas variáveis e o gênero. Então, aqui as hipóteses se basearam nesses estudos das outras variáveis do projeto acomodação e principalmente em comparação com o R, né? Primeiro, os nossos resultados foram chegando um pouco aproximados do R, mas que depois nos efeitos nos modelos de regressão isso foi descartado é se só ele continuou com essas comprovações de que as variáveis fonéticas são, tem relação muito forte com a idade de imigração mas não com o tempo de residência exceto o R. E aí a professora Lívia tem discutido sobre quais seriam as diferenças entre o R e as demais variáveis fonéticas que só ele demonstrou correlação com as duas e foi mais ou menos por isso que essas duas variáveis foram a base da argumentação. Só para elucidar você fez uma iniciação científica por quanto tempo? Um ano ou dois anos? Então a iniciação científica pelo PIBIC mesmo é um ano mas eu tenho trabalhado com esse corpus e com essas questões desde o segundo ano da faculdade então já são dois anos. Interessante isso porque mostra que tem um amadurecimento da discussão sobre isso e o trabalho da Ushira de 2020 eu anotei aqui de 2020 então hoje de 2018 se não me paro a memória 2017-18 quer dizer são coisas muito atuais e de repente você tem uma coisa que vai entre aspas na contramão da anterior assim que engraçado e aí na verdade é uma pergunta ao mesmo tempo que é assim é uma pergunta do agora para o posterior não sei quais são seus planos se você pretende uma posse não pretende mas né eu sei que isso já era muita ansiedade nas pessoas mas de qualquer maneira qual a sua assim qual o seu dentro dentro de tudo isso que você discutiu que você percebeu que você detectou nos dados qual que você acha que é ou qual o próximo passo é porque é em Campinas e Campinas é ter um elemento do R caipira ou é porque em São Paulo já tem isso também então não tem essa marca o que você acha que o R é tão diferente do S nesse sentido então aí é uma questão que acho que a Lívia já trabalha nesse artigo de 2020 né que é o papel da saliência então meio que a pesquisa o projeto como um todo se encaminha para entender se é mesmo a saliência que faz o R ser o ponto fora da curva assim com correlação para as duas variáveis e como projeção é verificar também as outras variantes né porque aqui é só o trabalho com a palatal e a alveolar e a gente tem o S aspirado que é muito que é muito saliente né então ver como que essas outras o apagamento que já acontece aqui em São Paulo e aspirada que é uma variante que seria de fora como que que eles vão se comportar né e continuar trazendo esses resultados em comparação com os outros do projeto acomodação mesmo para fazer um todo maior né na verdade só uma questão técnica de metalinguagem paulistidade seria ver-se como paulista é e esta dualidade que apresenta nas tabelas é ver-se como do estado de origem seria isso só para confirmar isso que foram foram feitas com perguntas do tipo de 0 a 10 quanto você se considera paulista ou de 0 a 10 quanto você se considera alagoano paraibano é isso creio que nesse silêncio podemos fazer que nem um leilão doi uma doi duas doi três novamente parabéns muito obrigada muito bom muito bom trabalho é isso agora vamos para Luana dos Santos certo então boa noite meu nome é Luana eu me formei em letras no ano de 2020 agora eu trabalho como professora da rede estadual em Campinas e esse trabalho ele resultou da minha monografia de curso e apesar de eu ser formada em letras eu fiz a minha monografia mais puxada para a área da linguística mais para o lado da neurolinguística então o título é observações sobre a relação entre a fase e a infância minha professora orientadora é a professora Maza então vamos lá aqui é só uma divisão do que eu vou apresentar que seria a parte da introdução sobre o tema justificativa hipótese a parte do desenvolvimento trazendo um pouco da base teórica e os dados e algumas considerações finais então o tema então é a relação entre a linguagem dos afásicos e a linguagem infantil durante a aquisição da linguagem e esse tema surgiu em um encontro do CCA para quem conhece o CCA é o Centro de Convivência de Afásicos do Iel Nome Camp e eu frequentei alguns encontros em 2019 em um desses encontros eu conheci um senhor que eu vou chamar de JP e ele tem uma afasia verbal por conta de um AVC e nesses encontros ele é acompanhado sempre com a esposa ou com a filha e a esposa um dia disse que ele tinha uma neta de quatro anos na época e que eles conversavam e eles se entendiam resmungando eles se entendiam e naquele momento eu olhei assim e falei nossa que interessante dois humanos ali em momentos tão distintos da linguagem e ver como eles se encontram e daí a professora Maza foi me apresentando os textos os estudos dela na área e eu comecei a querer dar continuidade a isso e aí que veio a minha monografia a hipótese então da minha monografia é confirmar que existe essa relação entre a fase e a infância avaliando então a hipótese do espelho invertido de Jacobson de 1956 que eu já vou explicar um pouquinho sobre o que é então o objetivo é observar alguns aspectos dessa aproximação confirmando essa hipótese eu trouxe aqui o trecho onde o Jacobson trata da hipótese do espelho invertido em que ele fala que a fazia a regressão a fásica se revelou um espelho da aquisição de sons da fala pela escrita a gente vê que ele defende essa relação e a gente vai ver pelos estudos que não é apenas no nível fonológico mas ele se estende ao nível morfológico ao nível da sintaxe do discurso entre outros um exemplo disso ele fala sobre o balbucio das crianças na aquisição de linguagem em que produz sons que não são pertencentes a nenhuma língua a nenhuma língua e a partir disso desculpa gente eu me perdi aqui porque a minha irmã falou que não vocês não estão me vendo isso não está aparecendo o meu vídeo só a imagem mas enfim a criança ela produz esses sons que não pertencem a nenhuma língua e quando ela entra na língua materna dela esses sons são esquecidos mas esses sons são retomados em situações como a fazia então isso que quer dizer caminhos linguísticos esquecidos que os caminhos linguísticos esquecidos na aquisição de linguagem muitas vezes são retomados no período da fazia no adulto a fase aqui um pouco então falando da base teórica a visão que nortei o meu trabalho é a neurolinguística discursiva e aí eu trouxe alguns trechos aqui a ND como eu vou chamar a partir de agora ela toma a linguagem como um campo de interpretação tal como sua modificação na fazia e seu desenvolvimento na infância a ND ela vê a linguagem como uma uma ação ali mediadora ela vê o desenvolvimento humano do sujeito com o mundo mediado pela linguagem e isso vem lá dos estudos de Lura e de Bigotsky que imprime essa fácil sócio-histórica aí para a ND então ela leva em consideração a enunciação o discurso a dialogia e a partir disso a gente vai ver o sujeito afásico como ali um protagonista se reconstituindo e reconstituindo a sua linguagem a partir disso a concepção discursiva de afasia a gente pode ver a afasia então como um processo ali que devido a alguma lesão no sistema nervoso central acaba alterando alguns processos linguísticos que são perdidos ou que são danificados então essa concepção de afasia vê a afasia como pelo viés linguístico e não pelo viés clínico como as áreas médicas veem isso apenas como uma lesão no cérebro a partir disso também a gente tem uma concepção de linguagem que é mais abrangente que é um resultado ali de um trabalho coletivo histórico social e também que resulta numa concepção de cérebro também mais abrangente e aí nisso a gente leva em consideração a teoria de Lúdia que é sobre o sistema funcional complexo das três grandes unidades funcionais aí aqui eu até trouxe a imagem da divisão dessas três unidades funcionais em que a primeira unidade ela vai regular ali o ciclo sono-vigília do cérebro então se o cérebro está acordado se ele está sono nesse nesse aspecto a segunda unidade vai analisar essa entrada de informações e o registro das informações e a terceira unidade vai ver essa ação o seu andamento e verificação uma unidade depende da outra para funcionar certo e essa concepção ela se ajusta a um cérebro como um construto humano também ali num viés sócio-histórico não é só um órgão fisiológico que a gente estuda agora partindo para os dados antes de ver os dados eu trouxe esse trecho também de Kudry Freire que fala sobre a afazinha infância que também traz essa questão de que o afásico ele saiu do sistema linguístico e a criança está tentando entrar e o afásico também tentando entrar então eles se encontram nesse ponto em vários outros como a gente vai ver a metodologia e a coleta de dados os dados os dados diafásicos eu peguei do banco de dados do CCA e os dados da linguagem infantil eu coletei de uma escola que eu trabalhava até o ano passado como secretária escolar e os alunos como estavam em pandemia eles produziam as atividades em casa e traziam para a gente na escola então aqui são as duas propostas de atividade que o professor deu para as crianças a atividade um era uma proposta a partir de uma tira de quadrinhos e a atividade dois era uma leitura e a interpretação de texto um dos primeiros pontos de encontro entre essas duas fases da linguagem é a fala na escrita então o sujeito ele ele representa o modo como a gente fala na escrita muitas vezes a gente vai ver que não marca por exemplo o verbo no infinitivo aqui eu trouxe um dado de uma fase fiz a transcrição aqui também oi Hilda tudo bom e eu estou bem graças a Deus estou com saudades estou aprendendo a ler e a escrever abraços aguardo sua resposta e aí a gente vê as marcas de estou de aprendendo escrever não marcando o verbo no infinitivo e o e eu a gente vê que é muito forte a presença da fala na escrita encontrei isso em vários dados das crianças eu trouxe um aqui sobre a produção de texto em que ele estava falando sobre o cebolinha né ele então registrou o machucou querendo dizer machucou o pensou querendo dizer pensou o kit ao invés dele registrar dele escrever com K ele associou o som que a gente tem na fala do K com o que é U e escreveu dessa forma o tampou por tampou e o ficou por ficou o próximo ponto de encontro seria então essa sílaba complexa a sílaba complexa é formada por CCV consoante consoante vogal e a sílaba canônica CV consoante vogal então tanto a fásico quanto a criança tem dificuldade ali de registrar quando está aprendendo ou reaprendendo a escrever tem essa dificuldade de registrar a sílaba complexa e acaba reduzindo a sílaba canônica a gente vê aqui que uma frásica ela fez tentando escrever o nome Frederico ela teve várias tentativas e sempre reduzindo ao padrão CV feri ferei o fer até que então ela consegue reproduzir o fre aqui eu trouxe um exemplo de uma criança também encontrei vários exemplos né e um exemplo em que ele estava falando que os personagens iam brincar e ao invés de escrever o BR né a sílaba BRI ele escreveu BI então a gente vê que ele reduziu essa sílaba complexa para a sílaba canônica né o BI ao invés de brincar um outro ponto de encontro é o de omissão de letras tanto o afásico quanto a criança eles têm essa questão eles sabem eles começam primeiro aprendendo ou reaprendendo o som das sílabas das letras e quando vai passar para a linguagem escrita eles têm dificuldade de registrar esses sons aqui a gente pode ver no exemplo de um senhor afásico que ao escrever a palavra chimarrão ele tentou aqui várias vezes reproduzindo chi e o m né e o rão omitindo então a vogal a por quê? porque ele associa que esse som do m né ma ele associa que não precisa do a mas até então que depois né o terapeuta se não me engano o linguista ajudou e ele conseguiu escrever chimarrão a gente vê isso também em um dado aqui de uma criança em que estava escrevendo que estavam dando umas amigas chamaram né seria chamaram e a criança escreveu chamaram ele para brincar de pega pega então a gente vê que ao invés dela retratar o m né pra fazer esse som anasalado do an ela escreve só o a com o til né o acento e trazendo né porque ela acha que só assim já vai reproduzir o som do an né omitindo aí a consoante m aqui são outros pontos de encontro né da linguagem tanto na sintaxe quanto na subjetividade que é o discurso quanto na morfologia não vou explicar muito sobre os dados para não tomar o tempo aqui e essa discussão nessa pesquisa leva a uma coisa muito importante que é sobre patologização ou normalidade que na área a gente tem essa discussão sobre o que é normal e o que é patológico né porque o pessoal da área médica acaba taxando muitas vezes as crianças né diagnosticando dando rótulos de que a criança é TDAH de que a criança tem dislexia e muitas vezes é um diagnóstico precoce a gente precisa entender que a criança está no momento no ambiente de novos aprendizados né novos acontecimentos e que é normal essa dificuldade né que cada organismo tem o canguilin traz isso cada organismo tem um comportamento diferente então a gente não pode esperar que uma criança aprenda no mesmo ritmo da outra cada um é de um modo diferente e esse esse desconhecimento linguístico né ele gera essa patologização precoce então isso acaba desanimando a criança acaba fazendo com que a criança se isole né não eu não estou falando que não existem né essas doenças existem existem desculpa mas é é preciso ter esse conhecimento linguístico para discernir não isso aqui é normal do processo de aprendizagem isso aqui não é normal né então essa discussão gera isso e a partir dessa discussão a AND produz contra discursos né o que é isso são práticas de linguagem que vão vir ali contra esses discursos de patologização né tentando combater e provar né mostrar que na verdade não é bem assim e a partir disso eu tentei produzir um contradiscurso no meu trabalho também só que na parte da afasia eu pesquisei então lá na internet o protocolo de avaliação de afasia cinco minutos e aí apareceu um protocolo né com várias atividades descontextualizadas tarefas descontextualizadas aleatórias que não levavam em conta o que o afásico conseguia fazer mas eram muito taxativos quanto ao erro né isso torna aí um ponto reducionista ponto de vista discursivo isso cai também nessa discussão da avaliação discursiva versus avaliação tradicional a gente viu que uma avaliação tradicional né composta por são compostas por testes padrão localizacionistas é algo ali que não vê do ponto de vista linguístico né resumidamente é sempre reducionista sempre levando em conta apenas uma variedade da língua enquanto a ND vem contra tudo isso né as considerações finais a gente pode então a partir de toda essa pesquisa né confirmar a hipótese de Jacobson vendo que ela se estende além do nível fonológico né a gente pode também concluir de que a falta de conhecimento por parte da comunidade clínica gera essa patologização desnecessária e aí eu pensei numa coisa né porque a gente não divulgar mais esse conhecimento linguístico na área clínica porque ainda é desconhecido assim né é mais visto dentro da universidade do que fora né na parte da linguística né na parte técnica na parte médica eles não estudam muito isso então é importante que eles vejam isso para parar de aplicar testes padrão né que não são bons no acompanhamento da linguagem para os afásicos e com isso tudo a gente pode concluir que a gente precisa de mais linguistas né nos hospitais linguistas nas escolas em clínicas para que o pessoal veja que essa relação entre afásico e criança é diferente né não é só desse ponto de vista médico a gente precisa conhecer ver do ponto de vista linguístico para a gente poder ajudar mesmo eles nessa reelaboração da linguagem né tanto do afásico quanto da criança que está ali no período da aquisição e é isso pessoal as referências e estou aberta às questões parabéns 22 minutos e 20 dos seus 20 minutos também gostei dos slides é sempre uma coisa que eu me propus desde sempre sempre falar dos slides acho que é uma dica que a gente não recebe tanto no meio acadêmico e uma coisa que quando eu li o seu trabalho no resumo tinha me preocupado um pouco que eu li num trecho mais pro final sobre questão de crianças normais eu tenho um pouco de medo de usar a palavra normal e crianças normais né talvez porque a minha esposa seja da área de educação especial e a gente usa muito atípico típico né neurotípico e tudo mais a gente evita essa coisa do normal porque o normal automaticamente se você tá fora do normal você é anormal né tem várias implicações isso mas com a sua apresentação eu percebi que você tinha essa preocupação talvez na hora da leitura do resumo eu não tive esse eu não consegui detectar isso aí agora na apresentação eu vi que você também se preocupa com isso ainda bem fico feliz segunda situação segundo ponto é que falar de afasia como falar de deficiências em geral é muito amplo muito necessário e pouco falado isso daí é e a terceira coisa que entra você falou precisamos de linguistas nos hospitais não precisamos de linguistas em todos os cantos se tivéssemos linguistas em todos os lugares pelo menos um muita besteira que é falada por aí não seria falada eu não estou falando de senso comum eu estou falando de besteiras reais né e eu tenho acompanhado mobilização em relação à linguística forense no meio do direito tem um movimento bem interessante e mesmo se aproximar de áreas que não são áreas tradicionalmente da humanas áreas de medicina áreas que envolvem psicologia e coisas do tipo acho isso magnífico e já reitero parabéns né é o que eu acho interessante é que a gente tem sempre uma ideia uma hipótese sobre o fato né sobre a situação e automaticamente quando a gente lê um texto um trabalho fala nossa mas será que é isso mesmo tudo mais e você mostrando os exemplos você foi mostrando por A mais B comprovando a criança faz X mas o A faz que tem uma coisa muito parecida né e tudo mais e aí eu queria te fazer uma pergunta que né exatamente isso não fica claro mas talvez a sua monografia isso esteja lá exatamente por isso que eu quero perguntar é um dos grandes problemas a meu ver fora da linguística fora da área de letras em geral né bloco letras linguística é considerar escrita como língua essa igualdade né escrita igual língua e não como um instrumento da língua como que você considera a escrita pra fazer todo o seu trabalho essa é a minha pergunta sim primeiro obrigada pelos comentários eu considero a escrita porque que eu foquei mais na escrita na verdade no meu trabalho eu tentei abranger né a língua a linguagem né em todas né os aspectos dela não só na escrita porém como tava em época de pandemia o que eu consegui foi a escrita entendeu essa foi a questão por isso que os meus dados focam mais na escrita na escrita porque o que eu pude conseguir dos afásicos né era o banco de dados que a Maza foi me fornecendo à distância também não pude pegar esses dados na fala por exemplo na mídia da fala e como as crianças na escola também estavam à distância né na pandemia eu também só consegui a parte escrita então essa foi a questão mas aí eu pretendo continuar no possível mestrado do processo seletivo pretendo continuar essa pesquisa em todos os níveis da língua né que a linguagem abrange então acho que é isso é essa questão focou mais na escrita por conta disso entendeu pandemia as variáveis que não controlamos né na hora de uma pesquisa e é interessante porque como você considera a escrita vai determinar muito o seu próprio trabalho no mestrado né e porque é exatamente isso a gente tem uma paixão pela escrita parece que todo mundo fala em escrita você né ó tanto que a redação do vestibular é a mais benquista tudo é ter escrita mas é isso que você falou no final que é interessante modificar essa ideia de que a escrita a escrita ela pode na verdade ela dá pistas muito interessantes de outras coisas eu acho que você conseguiu mostrar isso de certa né em certa medida independente de ser o que você queria de início ou não mas acho que assim é que você aí teria pra tocar muitos assuntos interessantes de educação mesmo né a gente quer que cidadão escreva por A mais B uma um sistema que ele é mais rígido do que a fala e eu dou aula pro terceiro ano de ensino médio e me apareceu um chamarão mas o chamará um então assim é o quanto que estamos tendo coisas quantos sinais nós temos né obviamente que pra uma prova alguma coisa isso é um erro um equívoco não é um padrão né e automaticamente essa seria uma segunda pergunta eu sinto que foi respondida que é como você trataria a norma padrão né porque assim nós ensinamos na escola norma padrão nós queremos que os alunos aprendam essa gramática prescritiva normativa e tudo mais eu percebi que você fica tão arrepiada quanto eu quanto muita gente por aí de que não é só isso e a língua não se reduz a isso né e aí eu vou fazer uma provocação não necessariamente é uma uma pergunta do trabalho em si mas ampliando o quanto deixa eu tentar formular pra não ser tão abrangente mas também não ser é leviando com a situação a gente tá falando da escrita a gente tá falando da norma padrão mas o quanto você considera que existe ou falta nos estudos nos manuais no sino básico de ciência linguística ou você considera que levar ciência linguística levar tratar a língua como um objeto assim como a física química matemática biologia tem o quanto você acha que isso modificaria esses padrões essas circunstâncias acho que modificaria totalmente né tanto que o que eu percebi assim também esse é meu primeiro ano dentro de sala de aula e ao entrar na sala de aula as crianças ficam ai agora eu tenho que falar certo ai agora né eu não posso falar isso ai as vezes a gente solta uma gíria alguma coisa nossa professora de português falando gíria então eu acho que se a gente levasse essa ciência linguística mais pro currículo mais pra dentro da sala de aula eles já viriam assim eles já receberiam um professor com outros olhos né eles já e isso é muito importante né e é uma coisa que a a ND aborda né nos testes né nos processos terapêuticos né no acompanhamento dos sujeitos ela leva em consideração as variações linguísticas né que é o que a escola deveria fazer também né então eu eu acho assim que se a gente levasse essa ciência linguística né pra dentro do currículo pra dentro da da escola mudaria totalmente no fim das contas a gente não veria eu acho que não deixaria de existir mas diminuiria muito preconceitos e coisas a gente não ficaria rindo do amiguinho mas entenderia que aquilo é um enriquecimento maior né como o próprio trabalho da Sarah aponta também quer dizer olha o quanto que a gente poderia ter né de ganho é uma provocação que eu faço pra todo mundo que pretende seguir no meio linguístico assim que pretende obviamente seguir no também na sala de aula né que é linguista e que quer dar aula também no ensino básico principalmente eu acho que da minha parte essas são assim as minhas era uma preocupação barra uma provocação e que surgiu uma outra dúvida durante a apresentação mas da minha parte é isso nós temos ainda três minutos alguém mais quer alguma pergunta quer fazer algum comentário é eu eu vou fazer uma pergunta e eu não sei se eu perdi alguma coisa da apresentação certo então se eu tiver perdido vocês me desculpem mas eu fiquei pensando sobre os afásicos se vocês controlaram quer dizer não controlaram mas se vocês sabiam por exemplo a escolaridade e a faixa etária desses afásicos sabe por quê porque eu já dei aula para o EJA que é eu não sei se vocês usam o mesmo termo aí que é educação de jovens em adultos e esses adultos na escrita a gente encontrava uma coisa diferente da fala então por exemplo na fala na escrita é tem alguns fenômenos que são realmente comuns alguns usos que são comuns mas tem algumas coisas que não são que só a gente só vê na escrita aí eu fiquei pensando até que ponto aquilo é uma questão EJA né até que ponto isso é uma questão de realmente afasia ou se é realmente só porque aquelas pessoas elas passaram talvez pularam alguns alguns níveis digamos assim ou não tem tanta escolaridade por isso acabam fazendo certos usos eu não sei se faz sentido essa pergunta mas a pergunta basicamente é essa vocês sabem a faixa etária e a escolaridade desses falantes porque pelo que eu entendi vocês fizeram uma comparação entre crianças e afásicos que já no início da apresentação Luana se eu não estou enganada falou que um falante era um senhor de idade é um desses eu estou usando o termo falante da influência né da dos estudos que eu enfim que eu já fiz mas não sei qual o termo que seria correto pra vocês ou só chamar afásicos bom basicamente é isso é a gente sabe sim Alane sobre a faixa etária esse senhor mesmo que eu usei no primeiro no primeiro exemplo ele tem 73 anos né no primeiro exemplo do dado o senhor JP era na faixa de uns 50 e 60 eu acho e a escolaridade é bem variada a gente tinha por exemplo no grupo do CCA professora né a gente tinha uma professora formada né a gente tinha também afásicos que não tinham completado o ensino básico então é bem variado né essa questão de escolaridade da idade né e eu acho assim que que você falou né sobre a questão de até que ponto é a fazia até que ponto é a questão dos alunos da dificuldade na EJA né é a fazia quando tem uma lesão né quando sofreu um AVC um aneurisma então acho que seria isso né essa diferença assim não sei como que são esses alunos que você tinha na EJA se sofreram alguma lesão alguma coisa assim parecida mas eu acho que é isso pela questão do tempo infelizmente eu preciso cortar mas eu sugiro que você passe o contato para a professora Lívia e né enfim são as questões de tempo de burocracia que nós temos que seguir mas não deixa de ser acho que todas as dúvidas de repente não só agora alguém tem uma outra dúvida alguma outra colocação sempre depois é interessante esse compartilhamento de e-mails e afins né muito bem novamente parabéns Luana trabalho excelente uma boa apresentação excelente uma boa apresentação muito obrigada é um dos grandes problemas desses eventos às vezes as discussões são interessantes e a gente tem que acabar a gente tem que encerrar infelizmente em caso de online ajuda mas ele atrapalha né é um momento de ir pro bar é um momento de tomar um café dependendo do horário e continuar as discussões em outros momentos mas eu reitero né ser convidado né pra debater sempre algo que me me deixa muito feliz e é interessante me deparar com trabalhos tão distintos né porque não são o Dassar é o mais perto da minha área né da área formal e é interessante ver o quanto tem coisas acontecendo né que não são nem melhores nem piores mas elas estão ali acontecendo e acima de tudo pensamento científico acima de tudo fazer a pessoa raciocinar em cima daquelas circunstâncias eu acho isso fenomenal é fundamental né independente se todas forem seguir mestrado se não forem independente disso esse pensamento reflexivo é extremamente necessário pra vida e que bom que na linguística tem pessoas que queiram fazer isso é de todos os modos e né eu agradeço por todas as três as três apresentações é aos comentários eu vi que o chat aqui bombou né tipicamente de um mundo online a conversa paralela mais interessante que eu vejo um dos pontos positivíssimos do mundo online e obviamente que bom eu declaro a mesa fechada uma boa noite pra vocês é novamente parabéns pras três continuem tá e assim as orientadoras também a mesma coisa bom trabalho de verdade faz toda a diferença essa mínima atenção faz toda a diferença e obrigado por terem vindo dos outros também né delas que participaram como ouvintes boa noite gente bom descanso boa noite bat bom descanso bom descanso bom descanso